Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus, uma pergunta que eu recebi no YouTube. Para que serve a dosagem do TRAB num paciente com hipertireoidismo? O TRAB, ele é um dos autoanticorpos contra a tireoide. Autoanticorpos são anticorpos que o nosso sistema imunológico produz de forma inapropriada que acabam atacando tecidos no nosso próprio organismo. O TRAB estimulatório é um anticorpo que se liga no receptor da célula da tireoide e imita o TSH, que é o hormônio produzido pela hipófise, que tem a função de estimular as células do tecido tireoideano a produzir o hormônio tireoideano, o T4 e o T3. Então, imaginem que o sistema imunológico, de forma inapropriada, está produzindo um anticorpo que se liga ao receptor do TSH na célula do tecido tireoideano e, de forma também inapropriada, acaba induzindo uma produção aumentada de hormônio. Essa produção aumentada de hormônio desencadeia um quadro de tirotoxicose, que é todo o quadro clínico devido ao excesso de hormônio tireoideano e esse tipo de hipertireoidismo a gente chama de doença de Graves. O TRAB, além de se ligar no tecido tireoideano, aparentemente tem efeito nos tecidos que estão em volta dos olhos. Então, o paciente que tem diagnóstico de doença de Graves, especialmente os que fumam, tem risco maior de ter esoftalmia, orbitopatia de Graves, que é uma doença que causa inflamação nos músculos, nos tecidos que envolvem os olhos e faz os olhos literalmente saltarem das órbitas. Então, é um quadro clínico que compromete, inclusive, bastante a estética do paciente. Na prática clínica, o endocrinologista usa o TRAB tanto para ajudar no diagnóstico de um tipo de hipertireoidismo, que é a doença de Graves, que é o hipertireoidismo de etiologia autoimune. E o médico endocrinologista também usa dosagens seriadas do TRAB para saber se a doença está entrando em remissão ou não. Por exemplo, um paciente que tem o diagnóstico de hipertireoidismo e a gente resolve fazer o tratamento clínico com um antitireoidiano, como tapazol, propil, tiracil, a gente acompanha os hormônios, vai observando para ver se T4 livre e T3 estão entrando para dentro da faixa da normalidade, se o TSH também, e vai acompanhando os níveis de TRAB. Se os hormônios estão dentro de níveis apropriados, mas o TRAB ainda está elevado, pode não ser um momento interessante de se suspender o tratamento, porque caso seja suspenso, como o anticorpo ainda está presente em títulos altos, no momento que for suspenso a medicação, o quadro de hipertireoidismo pode voltar. Então, o médico endocrinologista, quando está tratando de maneira conservadora, com o antitireoidiano, ele usa a dosagem do anticorpo para saber o momento correto de tentar suspender a medicação. Em gestantes, também é importante fazer a dosagem do TRAB, principalmente no terceiro trimestre, porque ele é um anticorpo que pode cruzar a placenta e estimular a tireoide do feto e do bebê. Então, no terceiro trimestre, é sempre importante saber os títulos do TRAB para evitar e se antecipar a um possível quadro de hipertireoidismo neonatal. Tá certo? Então, esse é um resuminho para que serve o TRAB no quadro de hipertireoidismo. Então, ele é bastante importante. E quem gostou do vídeo, pode curtir, pode compartilhar, pode mandar suas perguntas. Esse vídeo aqui, inclusive, ele surgiu, como eu disse no início, deu uma dúvida de alguém que me mandou pelo YouTube. Tá certo? Então, é para isso que serve. Um abraço e até a próxima.